Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje, começando mais um blog, gente, surpresa! Eu recebi uma proposta do maridão pra passar dois dias em algum lugar. Eu não sei onde, ele só me avisou ontem e eu tive que fazer as malas, as pressas, aliás, a mala, né? E não sei onde que é, sério mesmo, não sei. Já perguntei, mas ele não quer falar. Então, estamos indo passar dois dias lá. Na segunda-feira vamos fechar, que amanhã, hoje é domingo, e amanhã vamos fechar o restaurante. Porque nós estamos comemorando o nosso aniversário de casamento. Ele decidiu fazer essa surpresa pra gente descansar um pouquinho, né? Passear um pouco. Porque viemos de uma maratona de trabalho no final do ano, então não fogamos, dois domingos que não fogamos. Então, vamos tirar esses dois dias pra descansar e pra aproveitar e também aproveitar pra comemorar o aniversário de casamento. E eu vou levar vocês comigo, conosco. Então, acompanha esse vídeo aí. Não esquece, se gostar do vídeo, curte o vídeo, tá? E se você está chegando por aqui agora, ou já assiste os vídeos, mas não se inscreve, aproveita e se inscreve no canal. Tá bom? Então, acompanha o vídeo. Eu já arrumei tudo aqui. A mala, gente, eu não sei pra onde que eu vou. Eu só sei que eu coloquei um monte de coisa na mala, né? Pra ter opção. Já arrumei as coisinhas dos gatinhos. Tá tudo ok. Então, vamos comigo. Olha a Maggie, amor. Nossa, amor, isso aí é tudo meu? Pois é. Só dois dias. Mas quem mandou? Você não fala pra mim pra onde que vamos? Como é que eu sei? Na dúvida, a gente leva um monte de coisa, né? Tô vendo. Tô levando até bolsa de praia, gente. Porque eu não sei onde que é. Vamos embora. Tão bom. Meninas, eu descobri uma coisa. Eu já descobri uma coisa. Onde nós vamos? São quase três horas de viagem. Nossa, descoberta. Foi isso que eu descobri. Aqui, gente, ó. Vamos chegar lá. 1h36. São 10h45 e 2 horas e 51 minutos. Tava dando 3 horas. Já diminuiu um pouquinho. E é isso. O tempo não tá muito favorável. Você já viu o tempo lá, amor? Como é que vai tá? Previsão de chuva. Previsão de chuva? Sim. Mas eu nem trouxe roupa pra... Não, a chuva não é frio. Tá. Mas... Depois de ter um virginho. Ah, mas eu não trouxe casaco. Esqueci do casaco. Mas é isso, gente. Olha. Olha o céu que lindo. Quando tiver chegando mais ou menos próximo, ou a hora que eu parar pra almoçar, eu filmo pra vocês. Tá bom? Vai. Vai. Vamos indo. Vai. Tá gravando Vai, amor Tá, peraí Vai, amor Eu tenho que abrir? Claro Gente, surpresa, meu Deus É sério, gente, eu não sabia de nada Pronto, pode mostrar? Ai, meu coração Eu tô fazendo assim, ó Vai, entra Eu com medo, eu com medo Assim, ó Gente Ai, que lindo Uma cabaninha Olha que amor Olha isso aqui Mostra essa cama maravilhosa Ah Ai Nossa A louca Gente, olha isso Eu acho que eu não vou sair daqui hoje Com a vista Olha essa vista Deixa eu abrir tudo Porque eu quero Mostrar para as meninas Porque eu tô vendo igual, né Tão vendo junto comigo Nossa, olha isso Tipo Só Nós dois, né E a natureza Eu amei Eu amei, amor Obrigada Deixa eu dar um abraço aí Pra você ficar me filmando Ai, eu amei Obrigada Obrigada Eu amei Ai, eu amei Eu amei Ai, eu amei Ai, eu amei Ai, eu amei Wishing, wishing for your laughter to land on me And as I lay your trust, your burden Lay your hope on me Take this love that I got Baby, if you want it Gente, deixa eu mostrar o banheirinho pra vocês Olha que gracinha Bem rústico, né? Bem rústico mesmo Mas os detalhes muito bonitinhos, olha isso Muito charmoso Olha Bem estilo cabaninha mesmo, né? Tem tudo a ver Muito fofinho Eu gosto muito dessas coisas, sabe? Olha a torneira Olha aí, você viu a torneira, amor? É um caninho, olha Muito legal E ele já tá atacando o bombom Tá, tudo meu o resto Então você não come, só vai comer um So, assim, a torneira Um... É um caninho Um caninho Can we work it out? Only time will tell It's gonna take a light Cause we've been through hell I can't be without you I've tried and I've failed So can we work it out? Only time will tell Why do you, why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws at least they say something Still I try to connect with you through your eyes Your eyes What is on your mind? I think it's time to speak I have crossed a line But no, not just me I'm feeling something that goes beyond us Us, us Can we work it out? Only time will tell It's gonna take a lot Cause we've been through hell I can't be without you I've tried and I've failed So can we work it out? Yeah Only time will tell I still want all of you And I know all your colors And I guess cause of that I can think of no others Yeah, I need you to be without you I'm lost I'm lost I'm lost I'm lost I'm lost What is on your mind? I think it's time to speak I have crossed the line But no, not just me I'm feeling something that goes beyond us Us, us Meninas, estamos começando uma trilha Essa é uma trilha da Malacara Malacara? Malacara 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 Começamos agora, olha isso, gente Vamos entrando Duas horas Quatro horas, né? De trilha? É, mais ou menos três horas e meia Por aí Então vamos É uma área de preservação, tá pessoal Quem faz essa proteção é o Simbio O pessoal do Simbio Eles cuidam atualmente aqui na Praia Grande Nós temos lá na entrada do trilho do Rio de Boita Nossos tênis, a formação deles É entre 135 e 119 milhões de anos Menos isso Agora a gente vai começar a trilha Ótimo Vamos fazer uma caminhadinha Aqui tá a plaquinha do Geoparque Vamos lá Vamos embora, né? Vamos embora Segue aí, meninas Feito, estamos chegando aqui na primeira travessia do Canyon Malacara Eu vou fazer uma travessia no Rio aqui Já tem o pessoal cruzando pra outra travessia lá na frente Aqui a gente começa a ter um pouco de visão do Canyon, já Isso aí Isso aí, pessoal, tá fazendo a caminhadinha Isso aí, pessoal, tá fazendo a caminhadinha Olha aí, vem aí Olha aí, vem aí, mozão Venha lá Olha o nosso guia lá, especial Ali é o nosso guia E aqui, Ale Vocês pensam que vida de Ale é beleza? É nada Passei, passei E aí? Medo De cair com a bunda na água Agora a gente vai entrar Em algum lugar que eu vi o cara entrar aqui Pra onde é reto aqui? Na verdade A gente diria que essa trilha Na tua Que nível que é? Eu não acho leve Eu acho que já vi muito uma coisa mais leve Você acha que é leve isso? É leve e considerada pra algumas pessoas um nível moderado leve, sabe? Porque ela não tem subida, tem? Não tem É por isso Não, o que eu digo é o chão O chão é o que... Ah, é Cuidado Eu não tô falando trilha de subida Aí é quase uma escalada Não Trilha pesada É trilha que tem Obstáculos Exato Aí, ó É, pra algumas pessoas Agora até Até a terceira travessia Você deve pegar umas turmas Que devem dar um trabalho Aí dá seis horas de trilha Vem? O nosso quênio malacara Ele só tem esse nome Por causa que simboliza o que? Cara de mal Cara de mal Ele vem do nome espanhol Meio que do castelhano ali Lá no fundo A gente tem o paredão branco Que a gente simboliza Se a gente parar pra observar A gente meio que veja O rosto do cavalo de frente Afasta o cavalo assim Não de lado De frente Lá naquele paredão branco Se vocês observarem Tem meio que umas manchas pretas Caindo pro lado Assim, ó Bem no meio do branco lá Umas manchas caindo pro lado Meio que formando o rosto do cavalo Se vocês olhar um pouquinho De frente, né? O cavalo de frente, é De frente A franja do cavalo Isso, a franja do cavalo Literalmente Se vocês olhar um pouquinho pra cima Meio que vão adivinhar A ponta da orelha de um lado E meio que a outra Que meio da vegetação lá, ó Uma pontinha Descer direto Eu já enxerguei Meio que já formam sucinho Tem uma cachoeira Correndo do lado, ó E o marido Pena, né? Olha aí, esse aqui, ó Olha o pezinho da criança Acabou de enfiar o tênizinho dela, Didas Olha aí Olha aí Olha aí Que beleza Que beleza Perisilha, tá bem E aí Né? Nossa, isso aqui, ó Só ponte pra ir Ponte pra ir Cuidado porque é beleza Folha do caiquete Folha do caiquete Ele vai pegar agora a água da nascente Pra gente beber Olha que tal água boa, né? Olha que tal água boa, né? Olha que tal água boa, né? É água boa, né, cara? Geladinha Geladinha Não precisa nem de... Vai encher a garrafinha? Vai encher a garrafinha Vai Aonde? Ali ou ali? Pode pegar em qualquer lugar O Sérgio já quer encher a garrafinha, ó Vai lá Pega e dá uma dobradinha nela Dobra E depois faz ozinho Já faz o copinho Já era Já tá feio Olha lá, o dele, ó O dele ficou melhor que meu Olha aí, amor Olha aí Olha aí o copo Vai lá, amor Bebe mais água Água faz bem Água no copo Isso Perfeito Bora 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 Guardar o nosso copo Só quem quiser um copo Tem um copo aí, ó Vai amor Eu vou filmar você Cuidado Legal que ela tem uma postura agora Não consegue carretinha, né? Legal? Ficou legal Ficou legal Essa pedra foi no meio da pedra do bem de costas O pessoal bate bastante foto Então nós somos obrigados a subir Subir ali é meio que um ritual Foto do peixe Ficou legal Um, ele é muito bom. O que você está fazendo? É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí